Fala moçada bruto, como é que vocês vai? Bom, galera, hoje vou dar uma dica aqui para pequenos produtores de vaca de leite e também de vaca de corte Então o que é bezerradinho aqui de leite Inclusive, eu vou tentar bezerrinho aí Estava comendo pai de capinha-sul Certo? Pai de capinha-sul não, é o capinha-sul Beleza, galera? Galera, o capinha-sul aqui serve para tratar do gado leiteiro, do gado nelore Que é uma espécie de vaca, certo? Cavalos, o ideal é tuturar o capim para poder tratar do gado, certo? Tutura, faz um monte, tipo slide e trata Beleza? Esse capim aqui pode chegar até 5 metros de altura Capinha-sul Aqui eu acho que tem uma espécie de capinha-sul e uma espécie de capinha-elefante As mudas estão todas misturadas, certo? Está bem grande para vocês verem Vou virar a câmera e mostrar para vocês Então, eu vou virar a câmera-sul